Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa primeira aula de língua portuguesa do mês de junho. Vocês irão acompanhar aí do livro de vocês a partir da página 68. Durante esse mês nós iremos estudar o gênero textual fábula. Então o que são fábulas? Fábulas são histórias curtas que podem ser escritas ou contadas. Oralmente por alguém. Por se tratar de um texto narrativo, ele deve ter sempre um diálogo entre os personagens. E as fábulas, elas sempre nos transmitem um ensinamento. Entre os autores mais famosos de fábulas está Monteiro Lobato, Exopo ou de LaFontaine. Então a origem das fábulas, por muito tempo, foram transmitidas de geração para geração e são utilizadas para explicar situações do dia a dia. O objetivo das fábulas, o principal objetivo é transmitir ensinamentos. Geralmente possui uma moral, que pode ser uma frase curta, podendo ser um provérbio ou um ditado popular. Então exemplo de moral, de fábulas, ditado popular, devagar se vai ao longe, as aparências enganam, quem tudo quer nada tem, a pressa inimiga da perfeição, uma boa ação leva a outra, uma boa ação ganha a outra. As características da fábula, ela sempre tem um narrador, um enredo, o ambiente que ela acontece, um tempo e os personagens. Então o narrador é quem conta a história, quem conta a fábula, e esse narrador ele pode ser um personagem da história ou pode ser apenas um observador, um narrador observador. Os personagens de uma fábula geralmente são animais, que adquirem personagens, características humanas, nas fábulas eles falam, eles cantam, estudam, trabalham. Através do comportamento dos animais, as fábulas representam virtudes, qualidades e defeitos de seres humanos. A lição moral da fábula, a fábula geralmente traz uma lição moral no final da história, que leva o leitor a uma reflexão sobre o ensinamento. Exemplo de fábulas, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, que eu irei já ler para vocês, a raposa e o corvo, que vocês irão acompanhar no livro de vocês, a lebre e a tartaruga, e outras. Então lembre-se, sempre que você for escrever, redigir uma fábula, você tem que ter um ensinamento em mente. O que é que essa minha história vai ensinar? Qual é a lição dessa minha história? Além disso, o diálogo deve estar presente, porque trata-se de uma narrativa, ou seja, tem que haver diálogo na história, conversa. O tempo é quando acontece, ele pode ser identificado no início do texto. Por exemplo, era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã. Eu irei agora ler uma fábula para vocês, certo? Vocês irão prestar atenção, acompanhar, e depois eu irei explicá-la para vocês. Presta atenção, o título é O Leão e o Ratinho. Tanto ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo. E deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer de tantos urros, com seus urros, de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. A moral dessa história, dessa fábula, qual é a moral? Uma boa ação ganha outra, certo? Essa é uma fábula de Exopo. Então, o título, né, O Leão e o Ratinho, como eu havia falado, tem que ser animais. O leão, vocês viram, como lá na moral diz, uma boa ação ganha outra. Vocês viram, o que foi que aconteceu? Lá no início da história, né, um ratinho ficou preso na pata do leão, não foi? E o leão soltou ele, de tanto ele pedir que o leão resolveu soltar. E um dia, quando o leão estava preso na rede dos caçadores, aquele ratinho apareceu e, com seus dentes, soltou, roeu a rede e soltou o leão. Então, por isso que a moral é uma boa ação, ganha outra. Quando o ratinho estava precisando, o leão fez uma boa ação, o leão ajudou. E, quando o leão estava precisando, estava preso, o ratinho retribuiu a boa ação, certo? Então, a nossa primeira aula sobre fábula é isso. Até a nossa próxima aula. Vamos acompanhar a atividade no livro a partir da página 68. Legenda Adriana Zanotto